Aí, sejam bem-vindos a mais uma produção, hein, migão? Super CDzão dedicado aí, galera do GFM. Grupo Faxão Mineiro, DJ. Parceiro é parceiro, vai sendo aí o slogan do grupo, hein? Parceiro é parceiro, migão. O resto é cururu. Aí, o primeiro CDzão do GFM, então aí vai vendo. Segura, moleque doido. Unidade 01, moleque doido. Patos de Minas, assim de migão. É o Costeleixo que esbanja talento aí, migão. E representa a quarta região mineira, hein? O Costeleixo mais qualificado em Minas Gerais daí. Tem até a digital do DJ no volante, vai vendo. E o 02 está por aí? Segura o bombadinho. Você não falou que não pode dar uma chuva de alfinete perto dele, que ele expulca. Não, não, não. O bombadinho. Quem tá o talento do caminhão? É ele, migão. Unidade 02, do GFM, então aí vai vendo. E a Unidade 03 aqui com o DJ. Segura o Juninho. Juninho pequeno. Um homem que nunca andou numa mula na vida, vai vendo. Tá puxando até carinho pra cima agora. Fique tranquilo. E o 04, por aí? Segura o Timotinho. É o Timotinho, o homem da mula, migão. CDzão do GFM 2015. DJ Wagner, o próprio original por aqui. Personalizando o CDzão, então aí, migão. Segura o Patos de Minas. Patos de Minas, aí, Lagoa Formosa e região. E o cowboy, tá por aí? O homem do quebra de asa, hein? Vai vendo. E o D-Delta, por aí o Unidade 0,6, hein? O homem de FM 2Z já pisava na Flordinha, migão. Agora é 140 ou mais, hein? Vai vendo. Segura, D-Delta. Quais ficou, Teteca? É o D-Del. CDzão do GFM 2015. Parceiro é parceiro. Rio 07, é por aí. Segura o GG. Atacadão do Gersel que liga, então, hein? Vai vendo. O povo pensou que era atacadão do Gersel. É nada, o povozão do Gersel. Atacadão do Gersel, então. E o 08, por aí, segura o brinquim. É a mula no toquinho da 116, migão. Mais um CDzão do Gersel. Mais um CDzão pra galera curtinha, um ponto e bonzão. GFM. Grupo Fakins São Menino, então, aí. Vai vendo. Segura, moleque doido. Bonitário 0,1, hein? O homem que tem alto-falante até no quebra-sol do Costelejo, hein, migão? Negócio de suspensão lá na frente. Gente, fique tranquilo. E o 0,9, por aí, segura a correria. O homem fez quatro viagens em Fortal, aí, vai vendo. Não é nada, Fortaleza virou, foi Fortal agora. Me deu medo. Quanto isso é mais um ano. Não é nada, Fortaleza virou, foi 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 Obrigado.